E o Dia das Crianças deve movimentar as vendas. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é uma importante data que movimenta todo o comércio brasileiro. E é o Dia das Crianças. E nós trouxemos aqui, para você, telespectador, com o apoio da nossa produção, alguns números que são realmente importantes e impactantes e que demonstram realmente a importância e significância dessa data. Nós podemos ver aqui que a expectativa do setor varejista para esse ano é que fature em torno de 7,4 bilhões de reais. Veja, quase um bilhão e meio de dólares apenas em um dia, apenas um dia da criança, o que representa um aumento de 14% em relação ao ano anterior, quando chegamos a alguma coisa em torno de 6,5 bilhões de reais. O que representou uma queda em relação ao ano anterior, 2019, em função da pandemia. A queda é essa que estima-se em torno de 11,3%. Quando falamos em dia da criança, não podemos deixar de falar de um importante setor da economia também, que é o setor de brinquedos, que sofreu muito, como nós sabemos, com a abertura da economia. 20 anos atrás, 30 anos atrás, lá em 1990, quando o governo Collor promoveu essa grande abertura. E aí, então, o setor passou por uma grande transformação. O número de empresas se reduziu bastante, drasticamente, de mais de 800 empresas para em torno de 400 empresas hoje, embora continue a manter um grande número de funcionários, estimados em torno de 12 a 13 mil funcionários. Esse setor chegou a movimentar 1,5 bilhão de dólares, 6,8 bilhões em 2018, mais de 7 bilhões em 2019. E, ano passado, em função da pandemia, teve uma grande queda para cerca de 4 bilhões. No entanto, o setor está otimista que esse ano, com o aumento da circulação das pessoas no shopping, o desejo de compensar o ano passado, onde os pais não puderam sair com seus filhos para fazer a compra do presente, do dia da criança, esse ano, então, espera-se recuperar os prejuízos do ano passado.